Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscrito galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito mal se vocês tem noção a gente só conseguiu um empate só só um pontinho no último vídeo a gente perdeu na copa do brasil o primeiro jogo foi 3 a 1 ali para a equipe do Louvertence foi dentro da nossa casa galera praticamente é impossível a gente reverter isso aí mas bora tentar a gente vai fazer o jogo aí fora de casa contra a equipe do Louvertence vai ser um jogo difícil praticamente a gente já está eliminado aí da copa do brasil e lá na e lá na liga galera a gente não conseguiu é só um pontinho a gente só em cozinha um pontinho aqui no último na última rodada aqui contra a equipe do volta redonda a gente foi muito mal muito mal no último vídeo para tentar reverter isso aí galera bota tentar reverter aqui ó aqui a copa do brasil a gente vai pegar o Louvertence vamos pegar o Mojimirim vamos pegar aqui a equipe do Ipiranga e vamos pegar aqui a equipe do Botafogo de São Paulo vai ser só jogo difícil aí também pela série C do campeonato galera vai ser muito difícil aqui o vídeo então vamos que vamos ir contra a equipe do Louvertence e galera essa formação não tá indo muito bem a gente hein a gente não tá indo muito bem com essa formação eu acho que vou mudar agora vou testar essa formação aqui ó pode ser uma boa mas também pode ser muito ruim aí e serve pelo menos consegui ali pelo menos um fazer dois golzinho aí no time deles mas a gente tá precisando fazer três galera três gols para passar para a próxima fase e deixa eu ver é três gols e não a gente precisa fazer quatro gols galera porque ele tem um gol lá na casa da gente não a gente só foi um golzinho não a gente é três gol é três gol porque a gente tem um gol na nossa casa e ele fez ele fez três na nossa casa a gente fizer três lá na casa deles 3 a 0 para a gente passar acho difícil mas bora tentar fazer três gols neles aí vamos que vamos no primeiro tempo com essa formação é defensiva é mas fazer o que a gente não pode mais fazer outras coisas aqui sim teve um é cadê aqui é bruno rafael que depois empresta ele e não aí não né não posso emprestá-la porque pode ser bem dizer é um dos melhores a grego que eu tenho então vou deixar ele com que vamos encontrar a equipe do louverdence e isso galera rola pola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do louverdence 0 a 0 aqui por enquanto a gente tá indo bem estamos indo bem ali na partida o jogo tá tá muito equilibrado ali a gente chute se algo a gente tá empatando com eles eu vou deixar assim vamos que vão ir pra esse restante aí desse primeiro tempo 0 a 0 ali contra a equipe do louverdence a gente tá precisando fazer gols e não estamos conseguindo fazer gols e melhorou ali melhorou e muito bora ver aqui ó está pela lateral estão pelo meio estamos mal ainda estamos muito mal aqui no jogo no vídeo é eu não tenho o que fazer aqui ó vou botar aqui marco antonio só que na lateral vou deixar como capitão ele também então é isso aí bom que vamos emprestá-la do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do louverdence ele não veio para jogar ele só veio para segurar o jogo também é para acabar o jogo a gente não tenha condições de conseguir a vitória e contra eles a gente é eliminado em tá da copa do brasil até um cheiro aqui convidando convite para a seleção faz que a copa do mundo na marco oficial é copa da manhã será que eu vou para o chile assumir o chile é um chão a seleção muito boa o chile acho que eu vou assumir a seleção do chile para a gente treinar na copa do mundo então é isso aí assumir estou ali na seleção do chile a gente vai treinar ele não eu pensei que não copa do mundo é no outro filho estão confundindo aqui é lá no outro no outro vídeo cotô com juinville lá a gente está em 2018 já aqui em 2016 2017 ainda a gente vai jogar a copa américa e com chile é mas tá bom filha é uma equipe muito boa vamos pegar agora aí a equipe do mojimirim vai ser um jogo difícil enquanto mojimirim choveu vou deixar essa formação eu vou botar aqui daniel maia galera porque daniel maia estou colocando no segundo tempo ele nos últimos e todo o vídeo que eu coloco ele ele faz gol então vou deixar ele aí eu vou segurar aquele empate contra o volta redonda foi por carro dele então vou deixar ele vão que vão me encontrar a equipe do do mojimirim sim galera a galera que tá com o meu verão aqui ó teve alguns jogadores aqui ó esse bruno b o overall se luis show também tá todo mundo é o verão estou gostando de ver qual daqui a pouco cada um ali esse daqui a pouco esse uri também ganha junio pernambuco assim ganhou a lixo junio pernambuco é é como que vão agora contra a equipe do mojimirim vou deixar pelo meu agora que bora ver se joga melhor pelo meio e esse galera rola pola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do do mojimirim e não sei não estou jogando pelo meio essa formação é muito chata em lá pelo meio no seu não certo ali por enquanto para ver aí né tá dando certo ali eu vou deixar aí 00 e contra equipe não um a zero de preço da uma olhada aqui agora ainda não bem estamos indo bem mas vou deixar aqui pela lateral nossa 2 a 0 ali para a equipe do mojimirim eu pensei que ia dar certo mas não deu em 2 a 0 ali para eles estão indo muito melhor na partida jogando de casa vou deixar pelo meio mesmo aí é não tem mais o que fazer vou deixar assim bom que vamos em preço para esse restante do jogo vou deixar pelas laterais galera sei que essa formação aí é muito chata pelo meio então vou deixar pelas laterais 2 a 0 ali para eles ele não tá jogando bem ó 2 a 1 ali será que dá para empatar o jogo para botar aqui esse marco antônio e bora botar aqui no meu campo esse joão vitor e eu acho que é tem aqui ó tá com sato botar aqui no show é vai acabar o jogo ali 2 a 1 ali para a equipe do mojimirim é não conseguimos a vitória daniel maia nossa nesse jogo que não jogou nada aí só nos últimos vídeos nos outros jogos que a gente bota que ele joga bem até um jogo aqui contra o chile para que fazer um jogo aí contra a equipe da venezuela vou deixar aqui ó vou deixar com três atacantes vão que vão encontrar a venezuela e isso galera rola pola aqui eliminatórios aí da américa do sul contra a venezuela chile a gente é o chile agora aqui qual é da gente esteban paredes abre para cair no primeiro tempo vão conseguir um tempo jogo tá mas mais para venezuela venezuela está jogando melhor ali chovei que eu deixo aqui pelo meio e chovei mais aqui que a gente pode fazer terá que esse brilho esse brian aqui né brian carrasco bora botar aqui esse esse leonardo é botar esse leonardo aqui e no meu campo tem algum aqui marcação tem uma tensa que marcando desarme e é isso aí e vou botar aqui alex sanchez esquerda né alex sanchez eu botei aqui ó pronto esse aí essa ações substituição é 2 a 0 ali gabriel suazo 3 a 0 ali pablo calatari diminui ali faz um golzinho ali a equipe do veneto da venezuela seleção para ver que onde a gente está a gente estamos estamos aqui ó na respeito de caja e vamos tentar sair dali bom que vão aqui bora pular aqui será que tem mais jogo da seleção não chover tem não tem um jogo aqui da gente eu acho que dá tempo de fazer esse vídeo esse joguinho aí é tá muito tempo tá ali só 7 minutos ali para a gente parece bom que vamos agora contra a equipe do ipiranga vai ser em casa nem em casa essa formação tá mais um neto tá mais a formação com a gente então eu vou deixar aí dentro de casa vou testar essa formação é boa eu acho que é boa bora botar aqui pelo meio deixa pelas laterais e esse é o time esse vai ser o tio deixa eu ver aqui ó tem como mudar olha daniel não jogou muito bem no último vídeo eu vou deixar aqui no banco deixa aqui fernando de lazelli no banco chover tem alguém para a gente levar aqui jonathan temos se lembra aqui que evolui muito bem tá evoluindo muito aqui se leandro olivera não vou deixar ele aí é esse vai ser tinha não tem o que mudar ali vamos que vamos aí contra a equipe do do ipiranga é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do ipiranga 0 a 0 aqui por enquanto na nossa casa é 1 a 0 ali no barros rápido para cair no primeiro tempo começamos bem no primeiro tempo aí tá não bem vamos no tempo 1 a 0 ali em cima da equipe do ipiranga estamos conseguindo aqui a vitória para cair já 2 a 0 ali mateus de falta ali pôa fez um bom bom gol ali de falta deixa eu ver aqui ó bora tirar aqui esse embola bora botar aqui luiz esse luiz show e deixa eu ver mais aqui ó tá cansado a mosqueira bora botar aqui o Bruno B e é isso aí só essas mudanças vão que vão aparecer a estante do jogo e quem fez o gol aqui ó esse botar aqui o mateus vai ser 2 a 0 ali em cima do ipiranga conseguimos a vitória 3 ó a todos ele entra e faz com esse daniel tô vendo ali então eu vou deixar no banco no segundo tempo eu coloco ele entrou aí fez o gol pra gente bora fazer esse eu não sei nem quantos jogos eu fiz esse jogo da seleção me bugou a gente foi três jogos foi três jogos sem ter feito mais não dá bora não dá tempo eu acho que fazer contra o botafogo então é isso aí vamos que vamos contra a equipe do botafogo o jogo da seleção me bugou então é isso aí vai ser o mesmo time vamos que vamos aí contra a equipe do botafogo é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo aqui no santana cruz no estádio deles zero zero no primeiro tempo jogo totalmente equilibrado tem machucada que bruno rafael que nosso zagueiro para votar aqui bruno b1 no cusagre que a gente tem ali no banco como que vamos a impressão a estante do jogo zero zero ali contra a equipe do botafogo de são paulo estão jogando melhor agora hein a gente está com a posse de bola mas eles estão jogando melhor deixa eu ver estou jogando pelo pela lateral bola está pelo meio aqui para ver que melhora alguma coisa vamo que vamos aí para esse segundo tempo zero zero ali contra a equipe do botafogo pode ser um golzinho para a gente não vai ser então bora botar aqui ó botar aqui daniel ele entra e faz o golzinho então bora ver se ele vai fazer gol agora aqui também tá cansado o mosqueiro mas não tem outro zagueiro para colocar aqui ó bora botar não vou deixar assim vamo que vamos aí para esse arrastante desse segundo tempo zero zero ali contra a equipe do botafogo gol do botafogo ali no finalzinho eles conseguem dar vitória tem todo mundo aqui vai renovar contrato aqui da seleção acho que não a gente não renova contrato aí então é isso aí próximo vídeo vamos jogar contra a equipe do paraguai vai ser um jogo totalmente difícil contra a equipe do paraguai bora ver aqui no nacional onde é que a gente está né nacional aqui bora ver aqui campeonato brasileiro série b não né série c aqui ó série c estamos em décimo primeiro colocado com 18 pontos dá pra gente brigar ainda ali pela g4 próximo vídeo vamos jogar aqui contra a cadeia contra a equipe do motoclube então é isso galera vou ficando por aqui pedindo não deixar você se inscreve no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera se inscreva com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí Tchau.